Bom pessoal, eu estou aqui com o seu Zé Nilo Ele vai contar agora pra nós como é que eram os namoros antigos Na época em que ele namorava, nos anos 60 Começou a namorar E aí ele vai contar pra nós como é que eram os namoros antigamente E as vestes E também vai falar sobre as vestes de hoje e o namoro de hoje Vamos lá seu Zé, seu Zé, seu Zé Nilo Como é que é seu Zé, fala aí Ah André, é muito diferente Lá atrás, a gente estava com a namorada Não era como hoje Arranjava uma namorada, ia na casa dela Sentava lá, um do lado O outro do outro E o pai, a mãe ou o irmão Ficava com o presente Lá verso e o verso Ele não tinha chororô, ele tinha que ser e mudurada Dura só E tem mais Sentado no bando, no tambureto Não tinha sofá É assim, o lugar que sentava Era o tambureto Era o tambureto Ficava lá Olhando pra moça, conversando com o maior velho Conversando com o velho e a moça de lado A moça de lado, conversando com o normal Com o serviço, trabalhar no outro dia e tal E é? E o cabelo, dois assim pra pegar Pegar uma chancezinha Pra começar um negócio mais mole E é? Nada de moleza Ah, você vê só Pegava assim na mão da moça não? Nada de pegar de mão, nada Pegava não? Não Não existia isso Pegar na mão de moça, nada Aí quer dizer assim que o cara ia pra lá É assim Não morar Só pra ver a moça Só pra ver a moça Só pra ver ela e conversar com o pai dela Pegava e não existia Não existia Não existia Não existia Mas o casal Rapaz É difícil Era ruim Era ruim Ou seja, agora fala aí Como é que era as vestes da moça O vestes era vestido De manga De manga De manga Como assim? Com camisa de homem que tem a manga Como assim? A manga Com a manga Muito que a gente não tem o direito de ver o jeito de um moleque Nem da moça Nem de mulher em qualidade nenhuma Não tem direito não? Não via não Rapaz Era ruim Difícil Vim Pra vista de hoje Sim, agora Agora sim, conta aí Como é que é o número de hoje? E as vestes? O número de hoje De André É aquele shotzinho Muito curto Eu passo por aí Vejo aquela moça passando Puxando o shot Querendo que ele estique Não é nada Se tu já fizesse o meu tido Igual Não é mais estar espichando Porque ele não tem jeito Só é melhor Puxando assim Já está no limite Já é Não tem como Não tem nada Se queria mais comprido Fazia Comprava mais comprido Agora veja só E o namoro de hoje É como? Ah, o namoro de hoje O cara sai com a moça Namora Está para casa Dorme lá Isso não existia No meu tempo Quem não? Na casa do sogro não A pessoa ia Mas Podia estar chovendo Do jeito que está chovendo O cara tinha que vir para casa Se a noite existia E era? Se falasse para dormir Vai dizer Você não estava vendo chovendo Porque não foi logo cedo Rapaz Você estava chovendo Porque não foi logo cedo Nada de dormir Para quem se não conhecia Agora passou Vai conhecer Como é que era o namoro 260, 250 E as vestes, né? Com o seu Zé Nilo Muito obrigado, seu Zé Percebendo as informações Boa noite